...nível de roubos também. Os senhores devem ter visto na televisão que inclusive as autostradas não estão seguras porque aqui na Cataluña estão a utilizar uma técnica nova para saltar carros obrigando-os a parar em plena autostrada e quando os carros param lá vão as laredes do carro buscar aquilo que querem. Isto é um arranha-céus aqui da cidade de Barcelona. Isto é a gente que temos a passear aqui em Barcelona. O turismo foi uma atividade importante um pouco pela situação de muitas destinações do Mediterrâneo. Isto fez que muitos navios que fazem o cruzeiro no Mediterrâneo fizeram uma parada mais longa em Barcelona ou uma parada que não tinham programada e ser... Aqui agora vamos ver na nossa direita um mercado o mercado da concepção, da concessão que é um mercado muito bonito porque tem uma combinação entre o mercado antigo feito com ferro forjado e a estrutura nova. Então, nós entramos, primeiro temos umas loixas e embaixo temos já o mercado. No entanto, senhores, na Ramblas tem um mercado interessantíssimo que tem que visitar o mercado de la Boqueria. Isto vamos falar mais tarde na parte central da Ramblas. O mercado mais antigo, o mercado onde podem comprar carne, fruta, peixe... Não digo que comprem. Eu sei que não têm que fazer a compra agora. Mas dá para ver um pouco como é a vida de uma cidade. Uma maneira de conhecer a vida de uma cidade é através dos mercados. E então quando falávamos de turismo, nós temos esperado que... Praticamente todo o ano turismo. É verdade que no verão temos a maior parte aquelas pessoas que somente tem o verão, um período para fazer as ferias. Mas chegando no inverno temos um turismo que visita Barcelona para visitar um congresso, para ir a cidade, para assistir a um curso. Temos muitos estudantes, muitos estudantes portugueses. Porque, bom, um cambio não é tão grande de um país a outro. O clima, a cozinha, os costumes, a gente... É por isto que são muitos espanhóis que pedem para Portugal e portugueses que pedem para a Espanha. O que acontece é que infelizmente não é lugar para todos porque agora nestes últimos anos há uma percentage para estudantes de um país e de outro. De maneira que aqueles que não têm bons resultados, pois, bom, tem que ir à última destinação que escollera. Talvez queriam ir para Portugal e ir para a Espanha. Então, aqui, na direita, temos uma igreja, que é também basílica, igreja da Conceição, com a Sagrada Família. Quando entremos na Sagrada Família, falaremos que, a partir do ano passado, já foi consagrada como basílica. E agora, pouco a pouco, estamos a entrar no Paseo de Gracia, e ao mesmo tempo no centro da cidade. a partir do ano passado. A partir do ano passado. A partir do ano passado, vai ter um Paseo de Mar. E agora, senhores, depois do próximo semáforo, tem que olhar na esquerda, porque vamos ver um prédio muito bonito, uma obra de Gaudí, Gaudí, um arquiteto, que vamos falar durante a visita. Olha, na esquerda, um prédio todo decorado com cerâmica, e ao lado temos outro que tem degraus no telhado. Este prédio com cerâmica chama-se La Casa Patio. Patio era uma família, os propietários de uma indústria de algodão, que visitavam muito a menudo París e outras cidades de Europa. Então, eles queriam estar na moda daquela altura. Já estamos no ano de 1895. Eles queriam uma façada moderna, mas ao mesmo tempo tradicional. Não é fácil esta combinação. De maneira que mandam construir a Gaudí esta façada. A Gaudí se inspirou na lenda de São Jorge. Na lenda de São Jorge, então, temos uma façada, toda decorada com cerâmica, e um telhado lembra o corpo de um dragão. E aqui na direita, um museu de arte contemporânea. E agora parece que estamos um pouco mais tranquilos, já mais escraçado, vai melhor. Estamos no bairro central da cidade, um bairro mais grande, um bairro que o nome é Xampla, que podemos traduzir ao português como um bairro do alargamento, o alargamento urbanístico. É um bairro que, se olhamos um mapa, podemos ver que tem uma estrutura muito regular, hein? Rúas paralelas e perpendiculares ao mar. Um quadrado. Estamos agora numa paralela ao mar e estamos a atravesar diferentes paralelas perpendiculares ao mar. Mas atenção que estas esquinas não são esquinas com um ângulo tallado, um ângulo de 90 graus. São tallados, são tallados, de maneira que, para nós, irá não disturbamos tanto as outras vías. E muito mais fácil. Por quê? Porque temos um espaço aberto. Os urbanistas consideram que evita-se um problema da doença tal atual que agora todos falamos, que pensamos que inventamos nestos anos, mas a llama e do celular, já falamos. Mas talvez falta acordar. de maneira que quando ficava o antigo matadouro da cidade o matadouro foi construído nos alrededores da cidade, num lugar mais aberto e foi recuperado o espaço para fazer um jardim numa parte do parque de Lubeiros e agora depois do semáforo que nós vamos na esquerda vamos ver uma escultura de um artista que nasceu em Barcelona Joan Viró, um artista que é muito astratto quando falamos de astratto é difícil reconhecer o que queria explicar então vamos ver agora uma escultura e vou dizer o que ele queria representar e podem rir, não há problema foi uma escultura muito criticada nesta cidade agora já passaram praticamente 20 anos então, olhando aqui na esquerda temos uma escultura que Miró queria representar uma mulher e um pássaro eu sei que é difícil reconhecer a mulher e talvez mais o pássaro sim? Encontra no pássaro? um pouco, temos que imaginar muito, hein? as crianças compreendem melhor temos que pensar que Barcelona não é uma cidade onde a tourada seja muito popular até o ponto que o próximo mês, o mês de outubro, vai, vamos ter as últimas touradas o ano passado, o parlamento proibiu vai ser a primeira cidade alha e caudina que eu sei lá de Europa que eu sei lá de Europa se nos vamos numa... ao lado da Sagrada Família que temos a Praça de Toros a maior parte são turistas então, aqui temos a Praça de España uma praça com três lados a representar os três mares da Península Ibérica o mar Cantábrico o mar Mediterráneo e o pequeno pedaço que nos temos do Océano Atlântico esta é uma praça que hoje temos de complicada e a praça onde sabemos se o motorista é bom o lado é bom seria uma prova, hein? porque, porque entradas, a periferia, para o aeroporto a entrada de muita gente que entra na cidade a direção para a montaña de Montjuí então, o António passou a prova, hein? muito bem então, agora temos as duas torres que lembram a cidade de Venecia e esta é a avenida da rainha Maria Cristina então, aqui na frente é o lugar onde hoje a noite temos as fontes a fonte comeza na façada na façada do Palácio Nacional que foi mandado construir pelo rei Alfonso XIII para dar a bendita a todas aquelas pessoas importantes um presidente uma família real e depois o corpo central da fonte fica na parte central que continua até a praça de España então, aquela fonte que vimos na praça de España tem um fogo no centro o que quer dizer que a fonte central está a funcionar quando entramos pela Gran Via queremos que temos chama um fogo quer dizer que a fonte está a funcionar e a fonte tem 500 combinações diferentes de água música e cores então a música dura 10 minutos quer dizer que se chega e a música está parada não se preocupe tem que esperar até agora em punto e a media se temos uma música de rock and roll igual no passado não se preocupe porque fica muito na música de rock and roll então a música vai ser do Barcelona e eu ex era o estadio